Salve, salve tropinha! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos Spark Games. Estamos dando nisso a mais um GamePlayer, infelizmente GamePlayer em off, onde infelizmente estou sem internet, mas para a gente não ficar sem a nossa GamePlayer do dia, nós vamos estar fazendo em off, quando a internet voltar, eu vou estar postando aí o vídeo. Peço a vocês que se inscrevam, deixe o like, se me fortalece na divulgação dos vídeos, peço aquele grande apoio para meu parceiro e patrocinador Sony de Sede, o link do canal dele está aí abaixo na descrição. A gente também está querendo comprar uma placa de vídeo, estamos querendo comprar a 2080T Pro de 11GB ou a 3060 de 12GB, caso vocês queiram estar me ajudando nessa compra, a minha chave Pix está na descrição e passando também na telinha aí abaixo, caso nos ajude, nós iremos estar colocando aí o nome de vocês e o valor que assim vocês contribuiu para estar me ajudando a comprar a placa de vídeo, passando na telinha das nossas GamePlayers. Peço a vocês também a inscrição e o likezão aí que fortalece muito. Quando estiver sem internet, os jogos em off, a gente vai estar fazendo aí vídeos. A gameplay aqui do FarmDenest não está rendendo desempenho bom de vídeos e acesso, mas o jogo é muito top, eu estou muito apaixonado pelo jogo e vamos ver se a gente consegue avançar o máximo possível. Deixa eu coletar bastante. Deixa eu ver se os tomates aqui já amadureceram. Deixa eu ver se o tomate aqui já amadureceu, então lá, pela regada do dia a dia. Ainda não amadureceu. Esses dias também eu estava vendo aqui que o jogo em breve teremos aí, se tudo der certo, nesse ano ainda, 2024, o FarmDenest 2, em área e um campo, vou passar aqui primeiro. Lembrando, tropinha, a dica é entregar sopa picante de abóbora, isso aqui, entregar sopa picante de abóbora boa e entregar tomate, isso aqui vai ficar pendente. Tropa, o que a gente tem que fazer? Tem que entregar, pegar todos os serviços primeiro, para depois, para depois de fazer. Então, primeiro a gente vai lá pegar todos os serviços, já vou com o arador logo, com o trator e o arador. E depois a gente volta aqui para a fazenda, pegar aí os carros, o carro, e pegar os outros serviços. Depois a gente vem arar isso aqui. Se eu pegar o serviço aqui agora e arar, tem mais três serviços para a gente fazer. Se eu fizer isso aqui agora, some um ou dois lá. Então, antes de começar o serviço, pega todos primeiro, tropinha. Então, a gente vai aqui, já vou levar o trator para o local. Ih, rapaz, esqueci de abastecer, hein? Mas é perto aqui da fazenda, acho que não dá bem, ó, não. É aqui pertinho. Agora, não sei se é do lado de cá ou se é aqui a pessoa que vai passar o serviço para a gente. Ali, quem vai passar o serviço? A gente vem aqui primeiro. A Emily. Tem que esperar ele parar. Aí ele vai, vai me dar atenção agora. Bom dia. Bom dia. Bom dia, amigo. Que bom dia, não é? Certo, sim. Estou procurando trabalho. Tem algo para mim? Tem por aqui perto um campo que se tem que rotular. O que você vai fazer? Com certeza. Suena bem. Me ocuparei disso. Deixa eu falar com ela aqui também. Olá. Olá. Tem algum consejo agrícola para mim? Os fertilizantes são importantes. É melhor se combinas os químicos com os naturais. Tem vacas, não? O estiércol é bom para os cultivos. Tem algo com o que possa ajudá-te? Não, não neste momento. Escuchaste as últimas notícias? Já nem vejo televisão. Eu também não vejo não, hein? Obrigado, nos vemos. Desde adolescente, Tropiano. O que eu curti em televisão... Era jogo e Fórmula 1. Jogo e corrida de Fórmula 1, cara. Era o que eu curtia na televisão. Filme. Você assistia um filme de uma hora, passava duas horas para assistir. Comercial, mais comercial do que o próprio filme. Às vezes a gente assistia quando não tinha jeito. Ia para a casa dos vizinhos, que era bem meu pai. No começo era crente, não aceitava a televisão dentro de casa. A gente ia para a casa dos vizinhos assistir, mas... Quando eu passei a ser dependente, cara... Eu... Independente, né? Eu, no caso... Olha, eu vou aqui na fazenda logo, Tropa. Eu estou em casa. Eu vou abastecer. E... Vou aqui abastecer logo. Então, assim... Espera aí, deixa eu pegar isso aqui. Eu só assistia mesmo na casa dos outros, quando não tinha jeito. O que os outros passavam era o que eu tinha que assistir, né? Mas... Eu, quando eu fiquei morando só... Televisão era Fórmula 1 e futebol. Mais nada. Nada de filme em televisão, cara. Jornal, misericórdia. Nem ferrando. Eu vou ver se eu faço os vídeos... Aqui, Tropa. Para pôr lá no Quai. E no Coste TV. No Instagram também. O musiquinho aqui sertanejo, né? Para ver como é que vai ficar. Quem ainda não me segue lá no Quai, no Instagram, no TikTok... Pesquisa lá no Spark Games e simbora, hein? Quai... TikTok não. Quai, Instagram e... É... Coste TV. Vê se eu consigo fazer uns videozinhos bem bacanas. Vê se eu consigo fazer uns videozinhos bem bacanas. E ainda não volto. Pronto, Tropa. Olha só. É um camp game. Aí você quer voar logo rapidinho. Depois eu pego os outros. Não. Não faz isso. Vou deixar aqui. Eu vou lá em casa rapidão. Vou pegar o carro. E vou lá nos outros serviços. Cara, já estou ansioso a ir para o 2. Para me der neste 2. Envis não botou a previsão de quando vai lançar. Mas pelo menos disse que em 2024. Então... Esse ano ainda, hein? Que dia que eu vou aluguei o carro. Eu acho que eu deixei o carro em algum lugar, Tropa. Eu acho que o carro está em algum lugar aqui. Que não seja na fazenda. Deixa eu ver se eu acho o meu carrinho aqui. Eu achei que eu tinha que botar com o carro para a fazenda. Deixa eu marcar logo qual é que eu vou aqui. Vou nessa da ponta aqui primeiro. Entregar a sopa. Agora o problema é... Que eu acho que eu já tenho umas sopas aqui na mão. E... Pode acontecer que pode sumir uma das missões aqui, hein? Que vai completar uma litra, ó. Oxe, cadê o carro, rapaz? Os três tratores. Aqui um trator que eu estou na mão. Dois tratores aqui. Oxe. Não entendi. Não estou entendendo onde é que está o carro. Olha o carro aqui, ó. Escondido atrás do... Cadê? Então, a gente vai para... Entregar a sopa picante. Entregar o tomate. Vou pegar o do tomate de novo. Deixa eu dar uma acostada aqui. Deve estar na igreja. Depois a gente entrega o outro. Um é por aqui mesmo, trova. Parece. 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 Espera lhe dar atenção. Olá, beleza? Hum... Acho que um... Que um foi esse? O que é esse, rapaz? Certo. Estou procurando emprego. Estou buscando emprego. Tienes algo para mim? Me muero por algo de sopa de calabaza. Te importaria comprar ela para mim? Suena bem. Me ocuparei de isto. Aí eu completo. Aqui tienes algo para ti. Aí eu completo. Agora o problema, ó. Que pode sumir o outro não sumiu, hein? O problema é que pode sumir um, trova. Não sumiu, está lá ainda. Então, beleza. Deixa eu ver o que é que tem aqui para trocar uma ideia. Vitoria não está aqui. Eu estou querendo... Acho que eu vou casar com Vitoria. Deixa eu ver se aqui. Jéssica. O nome dela é Jéssica. Jéssica até bonitinha também. Eu quero saber onde é que vende... Lembra onde é que vende esse tomate. Tem duas mulheres ali, deixa eu ver aqui. Ainda tenho 25 sopas de tomate, hein? Deixa eu ver se eu vendo isso aqui. Tudo. Vende ali para ela. Meio de condensado. Tomate eu não vou estar fazendo isso não, porque isso aqui eu vou estar distribuindo com o pessoal, hein? Pronto, acho que é só isso aí mesmo. Os ovos de pato. Não sei se ela compra. Contra. Pronto, só isso mesmo. Outra mulher que eu não sei se é comerciante também. Te importaria falar? Buenos dias. Bom dia, tudo bem? Tem algum conselho? Você está vindo hoje e precisa de alguma coisa? Ah, não, nesse momento. Tudo bem, boa sorte. Até a próxima. Se eu não estiver enganado, outro vai ser bem lá na ponta, hein? Tato, Augusto. Tato. 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 Volta a pouco pra gente já tá comprando o próximo arador, hein? Hoje é quarta-feira, talvez segunda-feira eu já consiga comprar o arador. Dinheiro até que a gente já tem, falta só o conto social. Então acho que até segunda-feira a gente consegue tá comprando o nosso arador, hein? Melhorado. A gente comprou já o trator, mas faltou comprar o arador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que seria por aqui, né? Onde é que eu tô? Ah, eu odeio quando eu faço isso, velho. Caracolos. Agora eu tenho que achar o trator aqui agora. Ou o carro. Caracolos. Tenho raiva quando eu faço isso, trator. Achei que eu tava por aqui, ó, por cima. Onde o carro tá? Fui pro lado errado, hein? Eita, tropa. Eita, tropa. Eu não creio que a gente vai ficar aqui. sem internet hoje em não é possível a próxima gameplay é offline também então dá pra fazer vídeo também em aqui eu não consegui estar com internet vou fazer os vídeos para não falhar do posto gás estacion ou seja estação de gás qualquer coisa a gente já faz um vídeo lá também é pra gente não ficar sem os gameplay eu vou postando aí eu tava pensando aqui uma coisa será que eu consigo achar minha casa é sem abrir o mapa eu vou tentar chegar em casa apesar que se eu fizer isso aqui agora vai me atrapalhar vai demorar mais mas será que eu conseguiria voltar para casa sem abrir o mapa como se eu estivesse lá no ar de life e aí Tchau, tchau. . 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 Bom dia! Olá! Tranquilo, meu brother. Bom dia, hein? Certo. Estou procurando trabalho. Você tem algo para mim? Eu moro por algo de sopa de calabaza. Te importaria comprar ela para mim? Se não quiser demais... Suena bem. Me ocuparei disso. Obrigado. Aqui você tem algo para você. Você tem algo para mim? Você tem algo para mim? Se não quiser olhar para mim? Contra um somente aqui. E eu consigo olhar para mim? Como é que é isso? Eu por aqui. Eu queria que você, como é que você, eu disse que você estava fazendo essa faixa de calabaza. A maior parte da praia para nós. A maior parte do que nós conseguimos olhar para nós para mim aqui. E se não servem muito. Eu tenho que ver vai. Qual seria aquela missão ali que está mostrando? Vamos fazer esse... eu vou para a fazenda, eu estava indo na direção certa, quer dizer, eu ia parar lá naquele, não ia lá tentar chegar naquela missão para depois voltar para casa. Os NPCs que fosse comerciante, tinha que mostrar, né? Não sei quem lá é, tipo, Sasha é comerciante. Eu botava o nome dele e comerciante, para a gente saber que é um comerciante, né? Eu comprei tomate em um deles, mas não sei quem é, cara. O que é isso? O que é isso? Deixa eu fechar aqui esse portão. Se eu não estiver enganado, é outro lugar que a gente vai ir ali atrás, não é? Ok. 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 É isso mesmo, está indo na direção certa, aproveitar e comer alguma coisa, com fome. Ok. 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 Nada de internet ainda, tropa. Estamos sem internet. Pelo visto, o vídeo de meio-dia também, a gameplay de meio-dia, acho que vai ser em off também. Gás estacion, ou seja, estação de gás. Acho que seria isso, né? É um posto de combustível, gameplay de posto de combustível. Pode ser que meio-dia a gente tenha também que fazer em off. É um posto de combustível. Vou fazer o possível aqui para deixar alinhado. Onde vai puxando o caminhão físico é bem legal. Olha lá o terreno, olha como faz sacudindo o tratorzinho, ó. Aqui se eu vacilar, ele puxa o trator para o lado, aí faz uma curva. Estou fazendo o possível aqui para que isso não aconteça, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tentar alinhar aqui mais um pouco. Deu uma desalinhada. Olha, essa retinha aqui ficou legal, viu? Olha, aqui ficou bem, bem retinho, velho. Já passamos da metade. Já passamos da metade. Já passamos da metade. Já passamos da metade. Já passamos da internet para imprimir os boletos dos clientes. Já passamos da metade. 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 já terminei, mas não terminei nada dentro da foto dessa aba aqui super chato, pode fazer meus troços direito então vamos lá O certo é que como eu terminei aqui, era para mudar para a missão que eu terminei, né? Ela está querendo que eu fosse lá e pegar lá do tomate. Como eu não tenho os tomates, essas missões vão ficar pendentes. Até que a gente consiga aí os tomates. Mas conseguimos fazer três missões e não foi ruim não, hein? Conseguimos estar fechando as três missões, foi tranquilo. Estou com vontade de ir lá ver... Quanto é que se já dá para... Mas eu acho que não dá para comprar a... A Aradeira. Mas eu acho que ainda não dá não, hein? Eu vou divulgar os pontos altos! Sendo que a missão nem mostrou, né, tropa? Olha lá, estou com 21 pontos de social mais 36 mil. Eu acho que ainda não daria para comprar o arador ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Outra coisa que eu achei bem bacana, a grama cresce. A gente limpou a grama e saquei tudo, tropa. Cresceu novamente. Vamos lá, vamos lá. Tchau. Agora é interessante que lá dentro eles não aparecem interação de lavar nem abastecer. É sempre bom desacropar, tropinha, para não dar B.O, hein? Eu peguei os ovos dos patos, acho que nem peguei, né? Acho que nem coletei aqui. Isso aqui é sempre bom coletar pela manhã. É, para poder a gente... É... Peguei. Porque se não, sempre só vai ser esse horário aqui agora que a gente acabou. É coletando, hein? Aqui é a casinha já do cachorro, só que a gente tem que descobrir onde é que ele está. Deixa eu ver se tem que alimentar o gato hoje. Alimentei o gato. Vou precisar de alguns peixes. Não, tem até dois peixes ali. É, tropinha, essa gameplay foi em off. Sem internet. É... Então a gente resolveu não ficar sem a gameplay. A gente resolveu aí estar... Tá fazendo... Tá fazendo... Eita, nós. Tá fazendo em off para... Deixar a nossa gameplay diariamente, hein? É raro nossa internet cair. Pelo menos eu não tenho o que reclamar por causa disso. É raro, tropa, a internet cair, então. Eles devem estar fazendo, creio eu, que alguma manutenção, hein? Creio eu, que deve estar fazendo alguma manutenção. Isso aí deve ser ainda para melhorar mais ainda a nossa net. Então, não tenho o que reclamar, tem que aguardar. Eu acho que manutenção é a terceira vez que eles fazem isso. Às vezes demora, às vezes não. Então, as gameplays aí que a gente não conseguir estar fazendo ao vivo, a gente vai estar fazendo os vídeos. Tropa, já peço a você que se inscreva, deixa o like sendo fortalecido na divulgação dos vídeos. Peço um apoio para meu parceiro e patrocinador do Sunni de Sede. O link do canal dele é abaixo na descrição. Que é o pedido daquela mole naquela prova no canal dele. Tropa, tamo junto. Eu peço meu apoio a vocês. Querendo comprar aí a placa de vídeo. Eu quero ver se eu comprar aí a 2080Ti Pro de 11GB. Ou a 3060 de 12. Caso vocês queirem estar nos ajudando nessa compra. A nossa chave Pix vocês encontrarão na descrição. E também na nossa telinha aí abaixo. Na nossa telinha, na verdade. Aí abaixo nas informações aí da compra da placa de vídeo. Caso nos ajude, eu irei estar colocando o nome de vocês. E o valor que assim vocês contribuiu para estar me ajudando aí a comprar essa placa de vídeo. Eu fico por aqui. Se inscrevendo e ativando o sininho aí. Tropinha, com fé em Deus. Nos encontraremos numa próxima live. Forte abraço a todos. Fui. E até a próxima tropinha. Fui. 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 O que é isso? O que é isso?